Elisiane, onde você estava quando o governo tomou e leiloou carros e motos dos trabalhadores? Onde você estava quando Flávio Dino aumentou impostos, fechando as portas do Maranhão para novos empregos? Por que não protestou quando ele acabou com o programa Meu Primeiro Emprego? Elisiane, por que você só defende o trabalhador em época de eleição? Por quê? Por quê? Para senador vote, Lobão 150.